E aí galera, tudo bem? Aqui é o Igor. E aqui é o Cis e nós somos os Pandas. E galera, seguinte, com a ajuda do Tails, criamos uma poção para fazer com que o Sonic e a Amy fiquem do bem, mas só vai durar uns 5 dias, né Igor? Sim, mas precisamos dar isso aqui para eles. Isso mesmo, e com a ajuda do bebê Sonic, a gente acabou encontrando o Sonic e a Amy. Eles estão bem ali, dormindo. Vamos aproveitar para dar essa poção para eles e eles ficarem do bem. Vai bebê Sonic, dá a poção para eles, rápido. Vai lá, aproveita. Então galera, é isso aí. Os Sonic e a Amy vão ficar do bem e a gente vai aproveitar então para se divertir com eles nos próximos vídeos, né Igor? Agora vamos sair daqui antes que eles acordem. Bebê Sonic, depois explica todo o prédio do que aconteceu. Fica aí com eles. Vamos Igor, corre, corre. E aí galera, tudo bem? O que fala é o Igor? E aqui é o Cis e nós somos os Pandas. Galera, estamos aqui hoje com o Nankos, com o Tails. Olá. E galera, seguinte, hoje nós então descobrimos que tem uma esmeralda do caos no parque aquático de Amarante. Gente, cara. Então gente, já deixa o like aí, meta de mil likes, lembrando que é a primeira vez que o Tails e o Nankos vão em um parque aquático, né Igor? E esse parque é muito, muito top, né Cisio? Isso mesmo, é um dos maiores parques aí do norte de Portugal. Então galera, se você ainda não veio, vamos para lá junto com a gente, né Cisio? Vamos lá, Cisio. Mas a gente vai no portal, vamos abrir o portal aqui agora. Que é a maneira mais rápida de viajar, né? Isso, bora lá gente, então abre aí o portal para o parque aquático de Amarante. Bora lá abrir. Vai! Bora, vamos, vamos, vamos! Ai, ai, caraca. Gente, chegamos. Chegamos. Finalmente chegamos então no parque de Amarante, Igor. Caraca, é muito top, olha só isso. Olha só isso, quantos brinquedos tem esse parque aquático. Sim, gente, não tem mais, tem mais lá embaixo. Tem muitos brinquedos, então é o seguinte, vamos... Mas não esqueçam que a gente não deve brincar nos brinquedos agora, antes temos que procurar a esmeralda do caos, Igor. Ah, mas nem um pouquinho. Não, nem um pouco, vamos procurar a esmeralda do caos primeiro. Então, Tails, veja aí na bússola aonde é que está a esmeralda do caos. Temos que descobrir qual desses brinquedos a esmeralda do caos está. Ahn, está em qual direção que está apontando? Está apontando para... para aquela direção? Por aí, gente, gente, atrás, aqui atrás. Não, isso, o quê? A Amy, o Sonic e o... e o bebê Sonic. Mas será que eles vieram junto com a gente no portal? Não, Igor, acho que eles estavam aqui curtindo o parque e a gente não sabia. Então, não, não, eu acho que eles também estão atrás da esmeralda do caos. Vocês estão aqui relaxando. Vamos lá, vamos falar com eles, vamos ver o que aconteceu. Ahn, o bebê Sonic. O bebê Sonic, ele está falando o quê? Está malhando aqui? Está fazendo exercício, aqui se preparando para ir para a água, será? Ele adora água. O que vocês estão fazendo aqui nesse parque? O mesmo que vocês. O quê? Você veio procurar a esmeralda do caos aqui também? Não, viemos só divertindo a gente mesmo. Só se divertir um pouco. No parque? Por que você veio para esse parque? Sabe que o parque é um dos melhores. Eu não sei, vem para cá, gente, vem para cá, vem para cá. Então, vamos, então, aproveitar o parque, né? Amy, Sonic, então, vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo curtir, então, o parque aquático. Vamos ver todos os brinquedos aqui desse parque, o parque aquático de Amarante. Então, gente, já deixa o like aí, meta de mil likes. E vamos lá, gente, vamos ver. E comenta aí, a gente segue parque para ganhar um coraçãozinho. Isso mesmo, então, bora lá, vamos ver o que tem aqui nesse parque. Vamos lá, gente, vamos, vamos. Vamos lá, gente, até agora não encontramos, então, a primeira esmeralda do caos. Ela deve estar aqui em algum lugar. Ô, Ciso, mas eu tenho um problema. Qual? Esse parque é gigantesco, olha só isso. Daqui que a gente encontra esmeralda. É, vai demorar muito tempo. Igor, olha só o tamanho daquele tom do caos aí, Igor. Olha só, é gigante. A gente pode também gravar alguns vídeos ali. O que o pessoal acha? Comenta aí, gente, se vocês querem que a gente grave vídeo ali descendo naquele tom do caos gigante. Quem será que... Quem de vocês tem coragem de descer? Quem que tem coragem? Só o Bebê Sonic. E o Tails também. E a Amy, todos? A Amy tem todos? E o Knuckles? O Knuckles disse que tem mais ou menos. E esse outro aqui, vocês... Vem cá, vem cá, vem cá. Qual? Olha isso, gente. Quantos brinquedos tem esse parque? Tem muito. Esse parque tem muitos brinquedos. Olha só. Mas, Igor, isso vai ser muito ruim, porque pra gente achar esse esmeralda do caos vai ser bem difícil. Com certeza, eu acho. É muito brinquedo. Como é que tu vai achar esse esmeralda do caos? Ai, tem que procurar em cada lugarzinho. Precisamos de ajuda de todo mundo, viu? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos lá. Vamos então procurar naquele ali primeiro. Vamos no tobogã, vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, galera, vocês não sabem o que aconteceu. A gente tava procurando aqui as esmeraldas no parque aquático de Amarante. E olha só o que a gente acabou se deparando. A gente acabou, o Tails, a M, o Sonic. Tá todo mundo ali se divertindo na piscina de ondas, Igor. Sim, mas a missão deseja era procurar o diamante que tava por aqui. Eu acho que todo mundo esqueceu de procurar as esmeraldas do caos e decidiram pra ficar aqui aproveitando os brinquedos. Só pode. Não, ou seja, a gente tem que fazer com que a gente procure esse diamante que tá por aqui. Olha só isso, galera. Pra quem não sabe, essa daqui é a piscina de ondas de Amarante. Essa piscina é muito boa, galera. Ela cria ondas artificiais que parecem que você tá num mar, né, Igor? É, muito legal. Deve ser por isso que a gente tem que entrar na água, né? Isso mesmo, por isso que eles estão na água. Lembrando que a gente ensinou todo mundo a nadar e eles já aprenderam fácil, Igor. É, só o que eu achei que tinha mais medo e ele não me perdeu até o medo. Ou pode ser que eles estejam aprendendo a nadar ainda. Vamos lá ver. Vamos lá, vamos ensinar eles a nadar, que acho que eles nem sabem nadar direito, Igor. Então, galera, é o seguinte, chegamos aqui. Muito bonito, não é? Vocês acham certo isso? Ele não era pra estar brincando, era pra você estar procurando os diamantes. Era pra vocês estar procurando... Mas, Igor, acho que eles estavam procurando a esmeralda do caos aqui dentro. Será? Esse aqui parece que você tá procurando mesmo, né? Claro que sim. Mas é que nós não sabemos nadar, então não tem que chegar lá ao fundo. Encontraram alguma esmeralda do caos? Não, porque temos que procurar lá no fundo. Eles não sabem nadar, Igor. Então vamos ensinar eles a nadar o mais rápido possível. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro o Tails. Vai lá. Vai aqui, Tails. Deita aí. Deita aí. Primeiro vamos ensinar o Tails a nadar, então. Você vai deitar e vai bater os... Isso, não tenha muito medo de água. Venha mais pro fundo, aí tá muito raso. Isso, vai vindo. Boa, galera. O Tails não sabe nadar ainda. Boa! Isso mesmo. Isso, vai. Segura aqui na mão do Igor. Vai, Igor. Ensina ele, Igor. Bata a mão. Bata a mão. Vai, Igor. Você tem que ajudar ele, Igor. Isso, olha. Ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo nadar. Olha isso. Pronto, acho que o teu já tá muito bom. Vamos entrar agora para o Nankos. Nankos. Você, Nankos. Você que aprendeu a nadar. Vai lá. Ensina aqui, Igor. Ele é nadar, Igor. O Igor não sabe ensinar, gente. Os outros a nadar é muito ruim. Vai, ensina. Espera aí, Nankos. Cuidado, ele tá morrendo de medo. Calma, calma. Ele tem muito medo de água. Ele tem muito medo de água. Ele tem muito medo de água, gente. Bora, Nankos. Vai, ensina o Nankos. Não, você vai primeiro. Vai se deitar aí. Isso. Boa. Ele tá ensinando o Nankos. Vai bater o pé. Bate o pé e a mão. Isso. E agora, isso. Vai com a mão. Vai com a mão. Isso. A mão, a outra mão. Isso. Boa, Nankos. Vai batendo, vai batendo. Boa. Isso. Boa. Agora vamos ensinar a Amy. Bora lá. A Amy agora, então. Quero. Sim, vamos ensinar, então, a Amy agora a nadar. Quero evitar. Bora lá, Amy. Esquim. Sua vez. Não, Amy. Então. Não. Você já precisa deitar, não sei lá. De frente. Não, de frente. Que não, Nankos. Não, Amy. A Amy é muito ruim, meu Deus do céu. Eu não sei. Ela é atrapalhada. Galera, lembrando que a gente tem que... Eles pegaram toucas aqui pra vir pra cá também. Não foi pro parque aquático. Por isso tá todo mundo de touca agora. Mas bora lá, então, Amy. Você consegue. Vamos. Aos braços. Isso. Aos braços e joga. Bota o pé. Bota a mão. Bota o pé. Ela não sabe nada direito. Ela é horrível. Vamos, então, agora, para o Sonic. O único. Ele tá fazendo café molhado. Bora lá, Sonic. Sua vez, então. Boa, boa. Olha isso. O Sonic, eu acho que já sabe. O Sonic já sabe. Muito bom. O Sonic... Sonic... Não, Sonic. Não precisa ter medo, Sonic. Vai, Sonic. Vai, Sonic. Não tenha medo. Vai, vai, Sonic. Vai. Isso. Vai. Olha isso, gente. O Sonic é sempre o melhor. O Sonic sempre é o melhor. O Sonic já sabia nadar um pouco, né, Ivo? Sim, ele já sabia nadar, mas o filho do Sonic... Olha isso, o filho do Sonic também... Ele não sabe também nadar muito. Ele ainda sim, olha. Então, bora lá. Bora mostrar, então, os outros brinquedos para ele, Ivo. Vamos lá, vamos, vamos. Então, galera, é o seguinte. Chegamos aqui, então, no outro brinquedo aqui do Parque A4, que é o tobogã colorido. Temos ali também vários tobogãs também. Tem vários aqui. Tem um que é muito grande, né, Ivo? É um tobogã gigante. Colorido. Colorido, é esse aqui, Oli. Isso mesmo, mas o colorido é esse aqui. Então, gente, ó, é o seguinte. Eu quero ver os quatro descendo junto. Eu quero ver quem chega primeiro. Se vai ser o Tails, o Sonic, a M ou o Nankos. Então, bora lá, suba lá. Eu quero ver quem consegue descer primeiro dos quatro. Lembrando que esse aqui é mais um brinquedo do Parque A4, o de Amaranto. Então, gente, já deixa o like aí. Se inscreve no canal. O que você acha que vai chegar primeiro, Igor? Eu acho que vai ser o Tails. Será que vai ser o Tails? O Tails voa. Ele é muito rápido. O Tails voa? Sim. Então, gente, deixa aí nos comentários quem que vocês acham que vai chegar primeiro. Se vai ser o Tails, a M, o Nankos ou o Sonic. Eles já estão subindo. Eles já estão subindo, estão lá em cima. Vamos ver então quem que vai chegar primeiro. Então, galera, quem foi que desceu primeiro, o Igor? Foi o Imer. A M desceu primeiro. Parabéns, M. Segundo lugar, quem foi? Sonic. Sonic. Em terceiro lugar, o Nankos. Em quarto lugar, o... O Tails. Não, por aí. Em terceiro lugar, o Tails. E em quarto lugar, o Nankos. Ah, não acredito. Então, galera, é isso aí. Tivemos aqui no Parque Aquático de Amarante. Se vocês quiserem vir para cá, o link está na descrição. Confere aí. Confere aí. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. E falou! E aí, galera, tudo bem com você aqui falar? É o Cisio. Eu estou aqui com o Igor, com a Amy, com o Tails, com o Bebê Sonic, com o Sonic. E hoje vamos encontrar mais Esmeralda do Caos, antes que o Shadow apareça novamente. É que eu não roubo nenhuma, né? Isso mesmo, porque da última vez ele pegou o Bebê Sonic, levou o Bebê Sonic, sorte que a gente conseguiu recuperá-lo. Então, vamos lá. Vamos encontrar mais um Esmeralda do Caos. Já deixa o like aí, meta de mil likes. Ô, Tails, você trouxe o que hoje é de equipamento para a gente? Trouxe a minha arma. Olha isso! E a bússola. Boa! Então, é o seguinte, dá a bússola aí para o Igor e você fica com a sua arma aí, que é o seu styling. Deixa eu ver o seu styling aqui. O styling dele. Olha isso, o styling do Tails. É mesmo, olha isso. É mesmo, olha a cara dele. O nariz, a boca. Fique de lado. Fique de lado, Tails. Do lado. Do ladinho assim. A perfil. Olha isso. Olha a bochecha, olha. Igualzinho a bochecha, a orelha. Você parece um cachorrinho. Olha isso. Vamos lá. Olha o outro aqui. Parece o quê? Um pescador, é? Quer pescar, é? Isso aí não vale de pescar, não é, o Bebê Sonic? Tá fazendo, Bebê. Tá parecendo já deram comida, já deu leite dele. Ele tá muito aprovado, olha. Ele tá com fome. Vamos lá, vamos procurar então a primeira esmeralda. Quando é que vim? Onde é que vim? Cadê a bússola? Ô, Igor, tá com você a bússola? A gente vai estar muito longe. Eu não sei, deixa eu ver. Tá em qual direção, precisamos encontrar logo a outra esmeralda. Deixa eu... Tá apontando pra aquela direção. Dali? Sim, pra lá. Olha. Vamos lá, vamos pegar a outra bússola então, gente. Vamos. Uh, vai lá, estamos perto. Lembrando que a gente já tá com seis esmeraldas. Essa é a última. A última? Sim. Oi. Eu tenho medo que esteja por aqui, assim. Pula pela água. Será que tá na água a outra esmeralda? O Bebê Sonic tava buscando com isso. Cuidado, o Bebê Sonic tá molhando ali tudo, Bebê Sonic. Cuidado, Bebê Sonic. Cuidado, Bebê Sonic, para não cair aí. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Vamos lá, vamos buscar então a outra esmeralda. O Sonic vai... É melhor espalhar mesmo. Vai por ali, Sonic. Amy, Amy, procura ali naquela parte. Sim. E Igor fica aqui procurando nesse lago. O Terce fica procurando nesse outro aqui, nesse outro lago. Vamos separar aqui e a gente encontra essa esmeralda. Como é a coisa essa esmeralda? Se for ter os parentes, vai ser o... Eu não sei. Bebê Sonic, vá com seu pai ali, ó. Vai lá com o Sonic procurando por ali pra aquela parte. Quem achar a esmeralda, dá um grito. Bora lá então, cada um procurando aqui em uma parte. Eu vou procurar com o Tails aqui. Vamos, Tails, me ajuda a procurar aqui. Foi. Foi, que barulhos esquisitos são esses? Será que é o Shadow? Será? Vamos lá, você tem que buscar essa esmeralda o mais rápido possível antes que o Shadow apareça. Cuidado. Que foda? Acho que eles encontraram. Ô, Amy. Vamos lá. Acho que eles encontraram outra esmeralda. Olha, olha isso. Vamos lá. Onde é que tá a outra? Olha, com a bússola. Consegui encontrar. Consegui encontrar a outra. Ele é um gênio. Ele é muito bom. Tira aí, tira ela. Calma, deixa eu me tirar. Olha isso. Tira devagar, hein. Tira. Aí vai, Sonic. E vai a última esmeralda. Vai, 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 vai. É um edifício. Boa. Conseguiu a última esmeralda. Finalmente. Vamos para o Irmão Sábio. Vamos mostrar para eles todas as esmeraldas. Temos todas agora. Ó, agora temos que criar a esmeralda mestre. Mestra, né? É isso. Esmeralda mestre. Esmeralda estranho, a verdade. Escutei. Deve ser o Shadow. Vamos usar o mais rápido possível. Então, não. O Irmão Sábio. Ó, peraí, peraí. Pega todas as outras esmeraldas. Deixa eu ver aqui só a bolsa, Tails. Deixa eu ver. Ai, gente, é agora. Ajuda aí, Igor. Ele. Pega aí a bolsa. Pronto, abre aí. Vamos lá. Vamos pegar todas as esmeraldas agora para criar a esmeralda mestra. Vamos lá. Pega. Pega aí todas as outras esmeraldas, Igor. Deve estar por aí em algum lugar. Vai. Tira tudo. Despeja tudo aí em cima do banco. O que é mais fácil? Vai. Bora. Despeja. Despeja. Eita, quanto item você tem, viu, Tails? Bora lá. Cadê as esmeraldas? Cuidado de despejar não. Não despejar não. Tem uma bomba aqui que pode explodir. Cadê? Cadê as esmeraldas? Cadê as outras esmeraldas? Tails, tem uma barata aqui dentro. Tails, eu falei para você que não era para comer barata, Tails. Mas eu gostei. Tails, ai meu Deus. Uma vaca. É, acho que teve sim. Não tem mais, não tem despejar nenhum aqui. Pera aí, cadê as esmeraldas, gente? Não tem despejar nenhum. Não, Cidio. Tu tens a certeza que não guardaste como uma no bolso? Não, não é possível. Encontra aí, encontra aí. Procura direito. Procura. Procura na bolsa direito. Procura. Não é possível isso, gente. Era para estar tudo aqui. Procura, procura. Deve estar aí dentro. Não tem nada. Não tem nada aqui dentro. Ah, não, cadê as outras esmeraldas, gente? Só faltava essa para completar as sete. Será que foi o Shadow que roubou? Será que foi ele? Guarda, guarda tudo aí. Guarda tudo na bolsa. Vamos atrás do Shadow. Vamos atrás dele. Ele deve ter ocupado. Ele deve ter ocupado. Gente. Eu escutei algum barulho vindo dali, daquela direção. Olha lá. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a cabeça ali. Eu estou ouvindo. Vou dar um zoom. Vou dar um zoom. Olha isso. É ele. É o Shadow. Ele está nos observando. Ele vai atrás dele? Vamos, vamos. Pegou todos os itens? Pegou tudo. Vamos. Vamos atrás do Shadow. Ah, não. Estou sem acreditar nisso, gente. Pega tudo. Pega tudo. Vamos. Bora. Vamos. Pega tudo. Sonic, vai na frente, Sonic. Vai correndo, Sonic. Vai na frente. Bora, bora. Vai, Sonic. Vai na frente. Vamos, gente. O Sonic foi na frente. Tomara que o Sonic consiga pegar as esmeraldas. Ele foi na frente. Onde será que está o Shadow, gente? Temos que encontrar ele? Temos que encontrar ele. Espera ele, o Sonic. O Sonic encontrou. O Sonic encontrou ele. Eu não sei. Estão dois ali. Olha isso. Caramba. Olha isso. O Sonic versus o Nankos. Quem será que vai ganhar? Quem será? Quem será? Quem será que vai vencer? O Sonic está dançando para quem? Para o Sonic, né? Todo mundo. Vamos lá. Olha isso. Olha isso. Quem será que vai ganhar? Isso, caramba. Essa luta está muito épica. E agora? Que caramba isso. É. É melhor a gente ir lá embaixo. Vamos. Vamos ver de perto. Rápido. Gente do céu. Eu estou sem acreditar. Que luta foi essa? Olha isso. Vamos lá. Vamos ajudar o Sonic. O Sonic deve estar machucado. Meu Deus. Vamos ajudar o Sonic. Cadê o Shadow? O Shadow desapareceu. Já foi embora. Ele foi embora. Olha isso. O filho está jogando. Olha isso. Olha. Ele está chorando. Não chore. Não chore. Calma, calma. O seu pai está ferido. Ele está ferido. Ele está bem. Vamos lá. A gente ajuda ele, Tails. Meu Deus. Está vendo o Sonic. O Sonic está ferido. Então, galera. É isso aí. Vamos agora ter que cuidar do Sonic. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Tchau, gente. Tchau. Vamos embora. Vamos. Falou. E aqui é o Cis. Nós somos os Pandas. E galera, estamos aqui hoje com o Tails. Com a Amy. E hoje resolvemos fazer uma trollagem com o Sonic. Porque ele não quis participar do desafio. Então, vamos trollar ele, né, gente? O que vocês acham? Eu acho muito bom isso. Então, a gente vai fingir que o Tails está pedindo a Amy em namoro. E que a gente colocou uma câmera de segurança aqui escondida. E que a gente flagou tudo isso. Só que o Sonic não sabe. Que é uma trollagem. O que será que o Sonic vai fazer? Será que vai ficar furioso? Vai ficar furioso. Vai ficar ele batendo Tails. Será? O Sonic vai pegar no flagra. Não. Você vai errar um pouco. Bora. Não vai deixar. Fica aí, então. Já os dois aí como se estivessem pedindo a namoro, Tails. A Amy senta aí na cadeira. Que agora vamos contar para o Sonic. Ele teve tudo isso. Ok. Vamos lá. Cadê o Sonic? Ele está ali. Ele está vendo? Não quis fazer o desafio. Só quer ficar dormindo. Pois, agora ele vai dar o troco. Vamos trollar ele. Vamos fingir que o Tails está dando em cima da Amy. Meu amigo. Sonic. Sonic. Você está dormindo muito tempo aí, hein? Vai se levantar, hein? Sonic. Sonic. Se levanta, Sonic. Ai, eu disse que eu não queria. Não, mas você tem que fazer o desafio. Você tem que fazer o desafio. Porque é necessário esse desafio. Né, Cícara? Isso mesmo. Inclusive... Cara, o professor. Olha, e outra coisa também. A gente reforçou a segurança aqui do apartamento. A gente colocou várias câmeras de segurança espalhadas por aqui. Porque, vocês sabem, né? O Sonic e o Shadow toda hora ficam aparecendo aqui. Sim. Fizeram bem. E a gente reforçou. Inclusive, a gente podia dar uma olhada, né, Igor? Nas câmeras. É, olha aí, Cícara. Vamos olhar aqui na câmera de segurança. Tá certo. Bora lá. Vamos olhar aqui o que foi que aconteceu. Vamos. Conseguiu, Igor? Achar as imagens da câmera? Aí, meu Deus. Toma cá. Olha só. Olha isso aqui. Olha isso. O que estão fazendo? Estão conversando só. Tá vendo, galera? São imagens da câmera de segurança. Eu falei. Tá vendo, o Sonic? Tá os dois conversando. Estão conversando. Olha isso. Olha, pegando a mão dela. Hum? Ah, como assim? Oi, coraçãozão. Ah, não, o Sonic. Ah, não. É dancinha do TikTok. Não. Dancinha do TikTok. É, coisa assim. Oi, vem pra cá. Vamos observar ele mais perto. O Tails é meu amigo. Não tem a culpa, não, Cícara. Será mesmo? Não tem. Mas sabe que o Tails, ele já tava já uns seis anos sem namorar com ninguém. Pode ser que ele... Ele tá nascendo. Ele tá até furando o seu olho. Não, mas tem tantamina. Aí eu não ia pegar na Amy, não. Ela não é assim. Ah, eu não... E também, a Amy eu acho que não ia querer, né? Porque ele nem tomar banho... É. Eu não sei. É um pedulzinho de tubaco. É. É que eu tomei muito, né? É, é verdade, né? Vamos lá. Olha isso. A conversa tá intensa aqui, viu? E ele tá conquistando ela, que ela tá toda risonha, amiga. Ou ela tá criando o dono da cara dele, que ela tá... Olha isso. Sônia, você faz a Amy rir assim também? Eu acho que ela não vê. Ele não faz não, viu? Eu nunca vi a Amy assim tão feliz assim com o Sônia, que rindo tanto assim. Ela sempre tá bom morada. Olha isso. Sônia, o Sônia que é feio. Olha! Gente, olha. Já passou a era do Sônia. Olha isso. Sônia, eu vou te dizer que você está aí. Sua era já passou. Você tá um idoso. Já tá velho. Tá ficando triste. Gente do céu, vou escutar mais, escutar mais. E o Tevza não viu, né? E ela já tá... Já nem tem força na sua era. Olha. Tá bom, não viu? É. Veio, gordo. Sim. Gente do céu. Vem gordo, velho, feio. E com o pé seca. Olha com o pé na seca. Gente do céu. Coitado do céu. Peixe, eu tô indo pra algum lugar agora. Vamos seguir eles. Vamos lá. Vamos seguir eles. Vamos, Igor. Não estou gostando dessa brincadeira, né? Sai. Eles foram pra lá. Nem eu. Vai, não vou na frente. Vamos seguir eles. Não quero ir na frente. O que é que eles estão fazendo aqui, Igor? Cuidado. Olha isso. Deu ter um caderno pra sentar. Tá falando que tá muito frio. O quê? Eu não fiquei aqui nessa flor. Olha isso. Deu uma flor pra ela. Você viu isso, Sônic? Olha, Sônic, tem um manto também. Olha lá. Fica tão frio. Gente, eu acho que eu já tô ficando irritado. Ele é muito cavaleiro, né? Olha isso. Deu um manto pra ela. Olha. Sônic nunca fez isso. Olha que Sônic nunca fez isso. Mentirou. Sônic, você é com você. Eu sou mentirosa, é? E grava. Sônic, você nunca fez um manto com ela. Sônic, cuidado com as mãos. Não lembro quando eu pedi namoro e tudo. Eu fiz um jantar assim. É verdade. Você fez um jantar romântico pra ela. Esse que nunca deu nada. Isso é injusto, sabe? Eu não acredito nisso. É super injusto. É um arrolo do que esse jantar. Ah, não. A gente tá ficando muito irritado já, Igor. Ai, cara. Eu não acredito, não. Eu tô me sentindo com raiva, sabe? Não, Sônic, não fica assim, hein, Sônic. Tá sentindo triste, sabe? Não fica triste. Hã? Você deixou... Você escutou isso, Sônic? Sônic, ele... Jesus, o Sônic sentou ali. Coitado, ele tá furioso, Igor. Igor disse que não vai se controlar, por isso que ele sentou ali. Que ele disse que não quer ter que bater no melhor amigo dele. Sim, Jesus, ele te chamaram de fechera, velho. E eu faço o seguinte, vai lá em terceira enquanto eu vou falar com a Amy, com o tio. Fala, fala, fala. Galera, o plano tá funcionando. Tá. Tá, o Sônic tá furioso, tá com muita raiva. Ele acreditou mesmo, mas acha que ele tá caindo na trollagem. Eu acho que já é o momento de contar pra ele na trollagem, porque senão posso... Eu acho. E que tá, eu já sei, vocês fingem que estão se beijando. Não. Pra finalizar, aí a criança vai ficar furioso e vai perder totalmente o controle. Quem vai meter o pau em nós, Sônic. E vai meter o pau de vocês. Então, bora lá. Amy fica de costa, assim. E o Tês, você finge assim, tá beijando ele. Aí ele vai pegando flagra e vai ficar muito furioso. Vamos lá, então. Sônic, você não sabe o que tá acontecendo, Sônic. O quê? Eu sou muito seu amigo, mas eu não queria ter que lhe contar isso. Eles estão se beijando. Eita, eita, gamba. Deus. Eita, gamba. Eita, gamba. Ah, eu tô... Não, calma. 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 Calma, Sônic. Sônic, era trolagem. É uma pegadinha. É uma pegadinha. É uma pegadinha da bundão. Sônic, era uma trolagem, Sônic. Sônic, era uma pegadinha de um errado. Sônic, deu um errado. De um errado. De um errado. Olha isso. O Tês ficou todo machucado. Eita, pãe, ficou... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Coitado. Coitado do Tessiz. Era o trolagem, Sônic. Ele topou a foto, essa porrada que levou. Meu Deus. Que do céu. É, acho que não dá certo fazer esse trolagem, não, viu? O Sônic pega a casa muito tarde. Ô, Igor, é, eu vou ter segurado ele, Igor. Se ele é muito rápido, eu vou segurar ele. Ai, vamos lá, contar pra ele. Deve estar chateado. Tem nem por chance de ser o grande que a gente tá alugada na trolagem. Olha só como ele tá... Olha como ele tá alugada na trolagem, tá bom? O Sônic era uma trolagem, Sônic. Tem cadeirinha. Você não quis participar do desafio, a gente teve que trolhar você. Não fique assim, não fique, tá bom? É, toma uma flor. Toma uma flor. Ixi. Ai, pelo que eu tô vendo, ele vai ficar com raiva. Só quando a raiva passar agora. Então, galera, isso aí... A trolagem deu certo em uma parte, mas deu errado em outra. Porque o Sônic tá todo ferrado ali. O Sônic meteu o pau no Tails. É. Então, gente, é isso aí. Deixa o like, meta de mil likes, eu tenho um próximo vídeo. Falou.